Olá, eu sou a Linsa Grilo, do Joafia, e hoje eu vou estar ensinando para vocês um suporte para colocar tiaras, aqueles arquinhos que as meninas tanto gostam, de qualquer tipo, o tipo de arquinho não importa, a questão é que nós vamos criar um suporte para colocá-los. Eu digo porque a minha filha tem vários, e eles não ficam bem acomodados onde eles estão, estão tipo num saquinho pendurado na porta, e aí acaba amassando e deixando as tiaras feinhas. Então, dessa maneira aqui, eles vão ficar soltinhos, sem precisar ficar apertado e daí estragar. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma régua, essa minha aqui tem 40 centímetros. Eu peguei um pedaço de fita cetim, fita cetim não, fita organza, nessas fitas minhas são da Sinimbu, ó, ela tem, deixa eu ver aqui, só confirmar, 13 centímetros, e ela tem 6 milímetros de largura. Então, esse passo a passo não tem molde, é tudo por medida. Então, 13 centímetros de fita organza, ou fita cetim, ou até mesmo uma cianinha, se você preferir. É, 6 pedaços de, esse aqui eu tô usando a fita gorgurão da Sinimbu também, ela tem 18 milímetros de largura, e 16 centímetros e meio de comprimento. Você pode colocar mais ou menos, de acordo com o comprimento do suporte que você vai fazer. Então, eu usei 3 azuis e 3 rosas, pra intercalar as cores. Vamos usar o estilete pra cortar, a régua, né, vai servir pra isso, o isqueiro ou uma vela que você tiver pra queimar, a pontinha aqui da fita pra ela não desfiar. Eu tô usando aqui um EVA estampado, né, esse aqui é um poazinho, ele tem branco, marrom, azul e rosa, dois tons de rosa, minha filha escolheu esse, que ela gostou mais. E eu tô usando aqui um EVA de 5 milímetros, né, pra dar mais estrutura, pra ele não ficar muito molinho. Mas se você não tiver, não tem necessidade. Ou, se você quiser colar um papelão, né, aqui atrás e forrar ele direitinho, bonitinho, pra ficar... Olha, é só pra ele ficar mais estruturadinho, ficar mais grossinho. Vou usar a cola quente e a cola instantânea. A cola instantânea pra colar, né, as duas partes de EVA. E aqui, eu vou botar pra lá, pra desocupar aqui a base. Eu... você pode colocar, nós vamos usar pra finalizar, isso aqui é uma flor de scrap, né, da Toque Cree. Você pode colocar aqui depois pra dar um detalhe a mais. E uma reutilização, isso aqui era de um arquinho de acrílico, que uma amiga minha muito querida, que trabalhava comigo, a Nara, deu pra minha filha. E aí, quando o arquinho quebrou, eu gostava tanto dele que eu guardei a florzinha. Ó, e eu acho que eu vou usar ele aqui de detalhe pra finalizar. Vale a pena guardar essas coisas, né? Então, vamos lá? É bem rapidinho e bem facinho. Então, essas tiras de EVA, todas as duas, tem 3,5 de largura por 36,5 de comprimento. O que que eu fiz? Eu coloquei a minha régua sobre o EVA, ó, notem que a minha tira é da exata largura da régua. Então, eu passei o estilete e eu usei a largura da régua aqui mesmo. Fiz isso com os dois e aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse lado aqui do meu EVA, porque ele tá arriscado aqui que eu ia usar pra outra coisa, e acabei não usando e pra não perder eu vou aproveitar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa tirinha de 13 centímetros da fita organza, vou colar aqui em cima, porque essa parte aqui é onde nós vamos prender, né, suspensa num preguinho ou parafuso, ou algum gancho que tenha no guarda-roupa ou na porta do quarto da sua filhota aí. Então, ó, vou passar um pouquinho da cola quente, não precisa muito, pra não dar volume, e vou prender essas duas pontas aqui, ok? Agora, nós vamos colar essa parte estampada sobre a tira grossa. Se você não tiver EVA estampado, não tem problema, você usa o liso, e aí você coloca as fitinhas, você coloca ou lisa mesmo, ou arruma uma fita estampada de poazinho, xadrez, vai ficar uma gracinha. Então, nós vamos fazer isso aqui, você vai passar cola instantânea ou cola quente, quem não tiver. Eu vou usar instantânea, eu prefiro a instantânea por questão de ela não dar volume, não fazer volume no EVA, porque o EVA estampado, ele tem 2 milímetros. E mesmo que você vá usar cola quente, é só você passar pouquinho a cola, e aí você passa pouquinho, em um espaço pequeno também, e cola. Não passa muita cola, não, porque senão ela seca, e também pode ficar feia. Então, você vai vir aqui, ó, vai sobrepor, já passei em tudo, acompanhando aqui a largura, né, do EVA de baixo. Ó, desse jeitinho, a estrutura do nosso suporte já tá feita. Se você quiser sombrear aqui em volta, né, pra dar um charmezinho a mais aí, fica a seu critério, eu não vou fazer. Então, desse jeito aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos pegar as fitas, eu vou queimar aqui, vou cortar aqui essa pontinha, eu vou queimar a ponta da fita pra que ela não se desfie. Tirar um pouquinho da frente do ventilador, senão o vento traz a chama pra queimar meu dedo. Então, fiz isso em todas elas, pra não desfiar, e vou começar a colar dessa maneira. Vou pegar os 16,5 cm, vou passar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, cola quente aqui. Aqui tem que ser a quente, porque a cola instantânea não cola tecido. Se você quiser usar cola silicone líquida também, ela cola bem. Então, nós vamos começar a colar aqui. Eu tô deixando mais ou menos um dedo de, ó, daqui do começo pra cá, pra começarmos a colar. Então, você vai virar pra você, vai centralizar aqui a sua fita. Você pode começar com a cor que você quiser, claro. Vou passar a cola quente aqui, e vou colar. Certo? Cuidado pra não passar muita cola e esburrar, e aí fica feio. Vou fazer a mesma coisinha aqui com azul, porque nós vamos intercalar as cores, pra ficar mais interessante, mais bonitinho. Vou fazer isso logo com todas elas, pra já adiantar. Então, se você tiver uma fitinha estampada, mesmo que você não tenha com duas cores, usar o que você tem em casa, usa um EVAzinho liso aqui, você pode usar tecido também, se você quiser forrar, e aí você usa aquela cola do rótulo azul, pra colar o tecido no EVA. E aí, você faz aí a sua decoraçãozinha, ó, desse jeitinho aqui. Agora, eu vou pegar a azul e vou colocar aqui por baixo, um pouquinho ali, ó, não muito, mais ou menos um dedo, um pouquinho mais de um dedo até. Por baixo da minha rosa que já está colada, vou levantar, e vou passar a cola aqui, na azul, e vou colá-la ali. Vou trazer a minha rosa pra cá, e vou passar a cola aqui em cima, mais ou menos um centímetro aqui, ó, na azul, e vou trazer a minha rosa, e vou colar aqui nela. Vai ficar, ó, vai ficar desse jeito aqui, em todas elas, e aí você vai repetir esse passo, ó, vai colocar um pouquinho por baixo, centralizadinho, levanta, passa a colinha aqui, e vai fazer isso até embaixo. E aí, aqui, você mantém, passa a colinha, traz a sua fita azul, e cola. Eu sempre quis fazer isso aqui pra Sofia, tem muito, muito tempo. Eu, eu vi num site, em inglês, mas tem muito tempo, e aí eu sempre arrumo uma coisa ou outra e acabo esquecendo. Hoje eu não deixei passar, não. Eu aproveitei pra gravar um videozinho pra vocês, é bem simplesinho, mas é uma coisa bonitinha, né, que você pode dar de presente, se você não for, se você não tiver uma filha, uma sobrinha aí pra presente, pra fazer pra ela, você pode fazer pra presentear mesmo. Aqui eu até passei já a cola, pra adiantar. Ó, aqui, vou colar a azul, e tô acabando já. Tá? Vamos fazer isso até o último aqui, ó. O meu... Vou finalizar com azul. Mais um pouquinho de cola aqui, e... A fitinha colada. Aí, essa aqui, eu vou colar aqui também, vou passar um pouquinho pra... Pra ela ficar firmezinha aqui. Certo? Ó. Fica desse jeito. Ok. Aqui em cima, pra... Aqui em cima que eu vou usar a flor. Ó. Por isso que eu quis usar a azul, pra combinar aqui com... Com as cores que eu usei no... No suporte. Então, passa a cola quente. E aí, a sua florzinha pode ser do material que você quiser. Se você não tiver, você faz uma... De EVA ou... De tecido, do material que você tiver. Ou achar mais legal. Se você não tiver uma flor, faz um laço. Né? Põe um laço bem bonito aqui. Pra ficar legal. Ó. Tá prontinho. Super rápido. Bem bonitinho. E ó. A função... É essa aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Vou mostrar só pra quem não conhece, né? Tem muita gente que já viu. Ó. Você vai passar... Os arquinhos, ó. Você passa um pra lá, outro pra cá. Você pode colocar mais de um no mesmo... Nesse mesmo espaço. Ó. E vai ficar bem bonitinho, organizadinho e ainda vai decorar. Né? O quartinho aí... Da gatinha. Ó. Fica assim. Bem douradinho. Decorando. Né? É um presentinho bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Porque a minha pequena parece que gostou e eu adorei também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tquei. 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 Obrigado.